Música Olá, no chat de hoje nós vamos falar sobre limites no namoro Será que há parâmetros e limites que devem guiar o relacionamento a dois? Para contextualizar primeiro, pastor, nos explique um pouco por que o ato sexual antes do casamento é contrário à verdade de Deus Bom, primeiro nós devemos falar o que Deus disse de positivo, certo? Então temos em Gênesis 1, 28 Naturalmente que Deus deu um meio para cumprir esse propósito de crescer e multiplicar-se, que é o ato sexual No capítulo seguinte, capítulo 2, verso 24, nós encontramos Por isso, deixe o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne Portanto, esse ato de unir-se só pode ser realizado depois que deixa pai e mãe Quer dizer, quando há uma independência financeira, emocional e etc Então aí, deixa cada um o seu meio onde estava e aí passa a formar uma unidade Então, nesse momento, depois de fazer o compromisso de amor, de fidelidade, de um para o outro, para toda a vida Então, aí eles têm o direito, têm a liberdade do ato sexual Então, esses são os princípios básicos de por que o sexo é para o casamento Porque Deus assim determinou e também porque é uma necessidade humana De amar, ser amado, ser fiel e receber fidelidade E o ambiente propício para isso, realmente, é o casamento Mas antes do casamento, então, nós temos uma ordem, etapas, né? E eu queria saber, Isabel, você acha que o namoro, ele dura muito pouco? Você acha que ele tem uma etapa importante nesse processo de metodores? Eu acho que o namoro e a duração do namoro dependem da idade da pessoa Por exemplo, acho que se ela tem 25 anos e está namorando há 3 anos Eu acho que já é uma idade propícia para se começar a pensar em casamento Mas acho que se a pessoa começa a namorar cedo, por exemplo, com 15 anos E aí vê esse namoro aos 16, aos 17, o mesmo namoro aos 18 E eu acho que já começa a partir para um outro lado A mente da pessoa já vai para um outro lado Ao invés daquela pessoa que já tem uma idade avançada E já está namorando há um bom tempo Eu acho que essa pessoa que começa a namorar mais cedo E tem mais duração de namoro Eu acho que ela esquece um pouco do casamento Ela esquece do objetivo final do namoro E parece que quanto mais tempo ter namoro, o mais difícil se torna Se manter puro e ter limites, né? Michelle, você acha que tem limites no namoro ou não tem? Tem que ter Se você não estiver, desanda a situação E aí você acaba infringindo alguns princípios Como princípios bíblicos, né? Que o pastor leu Então você tem que ter limites E o que o Zé estava comentando Eu também acho que o namoro, quando é muito longo Você acaba... Você acaba... Vai ficando mais, vamos supor assim Vai ficando cada vez mais chato Você quer explorar mais o namoro E aí vai que começa Pô, subir a mãozinha, o beijinho aqui Vai e vai piorando, entendeu? Começa a desandar a situação Vai ficando rotina, talvez É, exatamente Explorar coisas novas Não só acho que no aspecto sexual Eu acho que você vai crescendo Vai crescendo sua intimidade Do jeito que você vai falar com a pessoa Do jeito que você vai tratar a família Do seu companheiro, entendeu? Você vai começar... Muitas vezes você acaba até perdendo o respeito com ela Porque antes, com o tempo pouco de namoro Você tratava de um jeito Aí vai passando o tempo Você já começa a perder o respeito Vai ficando mais alto Vai... Tem casos hoje Que tem casos até de violência Sim, é interessante o que você falou Porque, então, existem outras áreas do namoro Que devem ser exploradas Além da sexual, além da física, né? Sim, tem vários limites, né? Jéssica, você acha que O que deve ser explorado no namoro? O que pode ser explorado? Até que ponto? Eu acho que o namoro é um período Que você conhece a pessoa Para saber se ela é a pessoa certa Para você casar Só que tem os limites Como já foi falado aqui Eu acho que se a pessoa começa A namorar muito cedo Eu acho que Ela não tem muita estrutura Nem emocional Para lidar com o namoro Porque o namoro é uma coisa muito séria Parece que é brincadeira Mas é uma pessoa que... É essa etapa que você vai Achar a pessoa para você casar Então é uma etapa muito séria Que não deve ser levada na brincadeira Certo Pastor, mas, ó Jéssica falou que O namoro é uma etapa séria Será que essa parte de explorar Sexualmente, de repente, a outra pessoa Não é uma coisa séria também? Pode ser considerada com o namoro Uma expressão sexual íntima, já? Se o namoro for séria? Tá, aí Já ainda para um outro caminho Por exemplo A gente ouve falar De moços e moças Jovens Que têm relações no namoro No noivado E se dão muito bem A gente se acerta bem Temos afinidade sexual Aí depois de ter que se casam E como se menos espera Termina o casamento É que alguns confundem Afinidade sexual Com afinidade de temperamento De gêneros e etc Se realmente são amigos Se realmente são amigos Então por isso que o sexo Tem que ser deixado Para depois Para o casamento mesmo Para no início Que moradiza E do namoro Ver se existe uma harmonia De pensamentos De propósitos Então se coloca o sexo antes Ele vai perturbar Vai ser um ruído Ele vai impedir Essas adaptações De conhecimento de fato Então realmente É bem próprio Aquilo que é antecipado De certa forma Então os valores Estão meio que invertidos Sim Você acaba tendo contato Com a pessoa Para depois conhecer Quem ela é Isso não existe Você conhece a pessoa Por dentro O caráter da pessoa A personalidade Conforme você vai convivendo Conversando Tendo um diálogo E quando você acaba Colocando essas etapas Na frente Essa etapa Que deveria estar No casamento Você acaba Desequilibrando Isso impede De conhecer de fato A pessoa Como é que ela é Essa maneira De pensar De raciocinar De sentir Os seus valores Cristãos Religiosos Quando você coloca As carícias ali no meio E essas carícias Avançam demais Isso quer dizer Que ela impede Consumo o que? Ela impede Ela impede O conhecimento de fato Da outra pessoa Até porque Acho que o namoro Mudou muito De uns tempos para cá A gente ouve os nossos pais Contando Como que era Nos tempos deles E tal E pegava na mão E depois A partir do Já ficava emocionada Já ficava emocionada Então Não passava muito daqui Levava um grande tempo Até as coisas irem Evoluindo Poder dizer assim Então Hoje em dia As coisas já estão Muito mais apressadas Então Acabam Queimando etapas E aí entra O problema E vocês acham que O nosso estilo de namoro De hoje Que tem que se moldar Ao mundo que vivemos hoje Ou que de repente Deve ter um Resgate Do velho estilo de namoro Michele Acho que tem que Alguer um resgate Tem que ser como antigamente A gente tem que ser diferente Essa é a questão Eu acho Mas diferente em que? Eu acho que não precisa Necessariamente voltar A Vamos dizer assim A velha guarda Eu acho que a gente tem que Da mesma forma Do jeito que a gente se veste Do jeito que a gente come Do jeito que a gente vive É diferente Do antigo Mas da mesma forma A gente não quebra regras Eu acho que não mora A mesma coisa A gente pode viver Dentro da sociedade Normalmente Mas sem quebrar regras Entendeu? E aí que entra Limite Porque limite Cada um tem o seu Ele tem o imposto Ok A gente vai ficando por aqui Daqui a pouco a gente volta